O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visitou o ABC Paulista pela primeira vez após tomar posse e entregou um pacote de obras de infraestrutura em São Tandré. A revitalização da Avenida dos Estados recebeu investimento de 77 milhões de reais, sendo 43 milhões custeados com recursos municipais e 34 milhões pela gestão estadual. A gente tem toda a recuperação da capa asfáltica, toda a questão de recapiamento, a dragagem, a questão da melhoria, canalização, drenagem, pano, iluminação pública, paisagismo, são 17 quilômetros e essa obra então vai proporcionar a ligação de Mauá, Santo André, São Caetano a São Paulo. Uma obra extremamente importante. O benefício é a diminuição do tempo de viagem, a melhoria do nível de serviço, mais segurança do usuário. As obras começaram em julho de 2020. Segundo o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, entretanto, alguns trechos ainda não foram finalizados. Porque lá nós temos a maior obra viária da história de Santo André junto ao BID, governador. E aí, lógico, a gente não ia desperdiçar dinheiro público refazendo um trecho para depois quebrar. E lá são dois novos viadutos, a recuperação do Castelo Branco, passarela, novas pontes. Então, apenas aquele trecho ainda não está revitalizado, mas que a gente inaugura o ano que vem. Tarcício de Freitas foi questionado ainda sobre o BRT, sistema de ônibus elétricos que ligará municípios do ABC à capital paulista. O projeto substituiu o monotrilho da linha 18 bronze. Atualmente está em pauta no Supremo Tribunal Federal a ação direta de constitucionalidade movida pelo Partido Solidariedade, que contesta o fato da concessão do BRT ter sido feita sem licitação. Os decretos que possibilitaram este contrato foram assinados pelo ex-governador João Doria em 2021. A gente está equacionando a questão judicial, observe que nós tínhamos dois votos contrários, a gente agora teve o primeiro voto a favor, nós estamos aguardando a deliberação dos outros ministros, nós tivemos em Brasília pessoalmente, despachando com vários deles, levando as vantagens de trocar a prorrogação do contrato de concessão pelo investimento. E aí você faz isso com o investimento privado. A gente vai conseguir aí resolver problemas de equilíbrio econômico financeiro do contrato e ainda baixar a tarifa, trazendo uma quantidade de investimento de grande porte. Então estou muito otimista com relação ao desfecho disso nos próximos dias. No ABC, o governador também visitou as obras do futuro Parque da Cidadania, em São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito do município, Orlando Morando, do PSDB. A previsão é a de que o parque fique pronto no final de 2024.